Olá pra vocês, tudo bom? Bom dia, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Na nossa aula de hoje. Quero mandar um beijo pra todos vocês e dizer que a Tia Amanda está morrendo de saudade. Não vê a hora que nós possamos estar aí na nossa sala, na nossa escola, no nosso pátio, brincando, se divertindo, né? E que isso vá passar rapidinho e que logo, logo, todos nós vamos estar aí juntinhos, tá bom? Então hoje, a nossa aula de hoje vai ser matemática. Sabia que você ia gostar dessa notícia, viu? Nossa aula hoje é muito divertida, vai ser uma aula super bacana e animada, tá bom? Vamos dar o nosso livro Eu Gosto, tá bom? Já, já eu vou dizer a página pra vocês. Gente, primeiramente, eu quero que vocês prestem atenção aqui, tá vendo? Meu quadro bonito que eu fiz hoje, tá bom? Todo o nosso assunto. Primeiro nós vamos conhecer o nosso assunto, vamos falar bastante da parte teórica, depois a gente vem pra aula prática, tá bom? Primeiro, o nosso assunto de hoje vai falar sobre múltiplos. Tia Amanda, o que é múltiplos? O que será? É um planeta? Não. É uma estrela? Acho que não. É um cometa? Também acho que não. Então o que será, Tia Amanda? É um bicho? É um animal? É um objeto? Não. O que que é? São números, ok? Múltiplos vai ser multiplicação. Você vai multiplicar esses múltiplos e vai surgir vários múltiplos desse único numeral que a gente vai aprender hoje a multiplicar, tá bom? Primeiro, múltiplo é o quê? É o conjunto de todos os múltiplos de um número natural e ele é infinito. Infinito é o quê, Tia Amanda? Infinito é uma coisa que não acaba. Ele não tem fim. Quanto mais você multiplica, 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 ele vai crescer, tá bom? Então ele é uma coisa infinita. Ele vai além daquilo dali, tá bom? Então, múltiplo de um número natural é o produto desse número que eu acabei de falar por um número natural qualquer. Ou seja, eu posso pegar o 2, eu posso pegar o 3, posso pegar o 4, posso pegar 10, posso pegar 20 e eu vou descobrir o múltiplo dele fazendo o quê? A operação da multiplicação. Então eu vou multiplicar 4 vezes nada, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3 e assim por diante. É assim que eu vou descobrir, vou descobrir, desculpem, o múltiplo, tá bom? Outra coisa muito importante, tá bom? Não pode esquecer. Aqui, o zero é múltiplo de todos os números naturais. Então, sempre quando você começar a fazer múltiplo, vamos começar com zero. Ele é múltiplo de qualquer número natural, tá bom? Outro ponto importante, todos os números naturais são múltiplos de 1. Ou seja, todo o número natural, 4, 8, 7, 10, 15, 20, 25, é múltiplo de 1. Porque se você fizer 25 vezes 1, 25. Se você fizer 40, se você fizer 43 vezes 1, 43, ok? Então, todo o número vai ser múltiplo de 1, tá bom? Outra coisa importante, todo o número natural é múltiplo de si mesmo. Ou seja, 20 é múltiplo de 20. 40 é múltiplo de 40. 50, 60, 70, todos esses números naturais são múltiplo dele mesmo, ok? Essa é a primeira regrinha básica que a gente está aprendendo. Outro ponto importante também. O número 1 não entra nos múltiplos, ou seja, vamos deletar aqui, deletar e vamos delimitar o seguinte. Ele está excluído, tá bom? Vamos colocar assim. 1 não entra, o número 1, ele não pode entrar no nosso conjunto de múltiplos, tá bom? Você vai começar sempre com 0. Por exemplo, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. E vai assim sucessivamente multiplicando, ok? Até chegar os 10 primeiros múltiplos que eu vou pedir para vocês fazerem, tá bom? Então, lembrando, o número 1 não entra. O número 1, ele vai entrar no outro assunto que vai ser sobre divisores, tá bom? Mas é um outro assunto que a gente vai trabalhar depois, tá legal? Então, vamos recapitular. O 0 é múltiplo de todos os números, ok? Todos os números naturais são múltiplos de 1, ok? E todo número natural é múltiplo de si mesmo, beleza? Entendido essa parte teórica? Beleza. Então, agora, você vai pegar aí o seu livro, o Eu Gosto, tá bom? Esse aqui, vai abrir na página 201, que é onde começa o nosso assunto, tá bom? Agora, eu vou botar um quadro para a gente aprender a prática. A parte toda teórica, a gente acabou de rever, tá bom? Agora, a gente vai pegar o nosso quadro. Deixa eu pegar aqui, vou colocar aqui. Vamos lá. Todo mundo prestando atenção. Senta aí no seu sofazinho, na sua cadeira, onde você achar mais confortável, tá bom? Então, vamos lá. Seguinte, estamos trabalhando múltiplos, ok? Eu disse que múltiplos vêm de multiplicação, lembra? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a continha de multiplicação. Primeiro, eu quero descobrir o múltiplo de 4, beleza? Então, vamos lá. Múltiplos de 4. Quem que eu vou começar? Zero. Eu já sei que eu vou começar com zero. Número 1 entra aqui, tia Amanda. Não, não entra. Então, você vai fazer 4 vezes nada, nada. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4, 8, 12. 16, 17, 18, 19, 20. 24, 24, 5, 6, 7, 28. 28, 36 e 40, ok? São os 10 primeiros. Vou botar aqui, esses pontinhos, significa que eles continuam. Mas eu quero só os 10 primeiros múltiplos, tá bom? Agora, vou colocar aqui múltiplos de 2. Vamos lá. 0, 2, 4, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, ok? Fechei, fechei os múltiplos. Então, todos esses números aqui em cima são múltiplos de 4. E todos os números que estão aqui embaixo são múltiplos de 2. Outra coisa importante, a gente vai aprender aqui também, o MMC. Chamando, o que é isso? Se chama mínimo múltiplo comum. Vai ser o mínimo, o mínimo múltiplo comum que vai estar entre 4 e entre 2. Então, vamos colocar aqui o MMC, que eu quero descobrir. O MMC é o mínimo múltiplo comum que está aqui neles, ok? Primeiro, deixa eu apagar aqui. Não perdi meu negócio aqui, gente, de apagar. Vamos começar primeiro os múltiplos comuns. Vamos descobrir quem são os múltiplos aqui comuns? Entre eles, primeiro. Depois a gente vai pegar o MMC, tá bom? Vamos lá. Já começamos com 0. Ó, vamos ver quem são os múltiplos incomuns, ó. 4. Temos quem? Ó, 8. Temos mais quem? 12, ok? Temos 16 também. Não temos 20. Temos 20, desculpa, é 24. Não temos 24, nem 28. Então, todos esses números que eu circulei são os múltiplos comuns entre quem? Entre 4 e entre 2, beleza? Então, vou repetir aqui, ó. 4, quer dizer, 0, 4, 8, 12, 16 e 20. Todos esses números aqui, ó, são os múltiplos comuns entre quem? Entre 4 e 2. Show de bola? Show de bola? Beleza. Agora a gente vai descobrir quem é o MMC. O MMC, lembra que eu falei? Que é o mínimo múltiplo comum, sem ser 0, tá bom? Então, o mínimo vai ser o que é? O mínimo é o menor entre eles dois. Eu tenho 4, 8, 12, 16 e 20. Quem é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2? Quem é o número 4? Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2 é que é o número 4, tá bom? Essa daqui é a forma pra gente achar múltiplo. Você vai ter que multiplicar esses números, tá? Seja qualquer número que eu venha dar pra vocês, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer a nossa atividade. Você vai abrir o seu livro, deixa eu ver aqui, na página 204. Desculpa, perdão. 203. 203, você vai fazer o número 1, tá bom? Na página 204, você vai fazer o 2, o 3, o 4, o 5. E a parte de probleminhas, você vai fazer o número 1, a letra A, B e C, tá bom? O número 2, você não precisa fazer, tá bom? Nós vamos fazer a parte de soluções de problemas, apenas o número 1, as letras A, B e C. Show? Show de bola. Na página 205, você vai fazer a página toda, tá bom? Pode fazer a página toda. E na página 206, você vai fazer também a página toda, o número 1, o 2 e o 3.